Você vem e vai embora Sem você, aqui comigo Vem me tirar da solidão Vem que eu preciso Me leve contigo, me diz tudo o que eu quero ouvir Me prate com o jeito pra que eu nunca tente fugir Me ame do mesmo modo que eu amo você Eu amo e queira do mesmo jeito que eu quero você Você foi um sonho que entrou na minha vida E em cada noite fica mais difícil, difícil te esquecer Em cada momento você está presente dentro de mim Eu te amo, eu te quero Me leva contigo, me diz tudo o que eu quero ouvir Me trate com o jeito pra que eu nunca tente fugir Me ame do mesmo modo que eu amo você Eu amo e queira do mesmo jeito que eu quero você Para sempre Me tire da solidão Me tire Me tire da solidão Me tire Me tire da solidão Me tire 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 da solidão Me tire da solidão